No futuro, eles serão extintos. Sobraram tão poucos de nós. No presente, ainda tentam sobreviver. Acha mesmo que vai funcionar. E no passado, os X-Men têm uma chance de reescrever a história e salvar a espécie mutante. Hoje, meio dia e meia. Você acreditaria se eu dissesse que eu vim do futuro? X-Men. Dias de um futuro esquecido na temperatura máxima. X-Men.